Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo, aí. E aí, paizão? Caraca, mano. Finalmente a gente trombou aí, né? Alô, Estilo Dub. Alá, velhinho. A pinta, pessoal. Show aqui. Um borrachão. Não, um borrachão já subindo, já, né? Um borrachão de 4x4. Essa aqui é 4x4 também, né? 4x4, mas, mano, quando faz o lounge, aí ela saiu, nação, velho, ontem, saiu, saiu mesmo e... Começa, não. Parece que nem é 4x4. Galera, estamos em uma Lamborghini Aventador. A gente vai dar um rolo, hein? Já, já a gente vai alinhar o Congar pra mostrar esse carro por fora pra vocês. É muito diferente. 780 cavalos ela tá? 770 cavalos. 770 cavalos. Tem duas delas no mundo, nego, com esse kit. Caralho. Essa é a única no Brasil e a outra tá em Dubai. Daqui, ó. Um Novi-Teczinho. É feito na Alemanha. E é... Ela é a única no Brasil, cara. Que essa... E a bicha gosta com o fogo, vocês não tá entendendo, não. Demais. Demais. Vamos mostrar pra vocês também. Aqui não tem meio termo, não. Ou bota pra trovar ou ela... Ela não consegue andar de boa, não. É pressão, viu? Eu vou botar no... No costa agora. É o painelzão, ó. A gente não fica, velho. Também mudava, né? É, a minha ficava o painel semelhante a esse aí. O painel bruto, velho. Aí eu já... Loucura, mano. Mano, céu. A tua, tua, tinha lift? É, tua apertava, tinha coisa pra dar pra tal... Tinha, tinha, tinha. Cara, isso é bom demais, velho. A 458 já tinha também. A 458 tinha também, né? Pô, tinha um lugar assim que cê fala... Corra no passo aqui, já passa aí. Mano. Isso aí já saiu uma... Não, né? Esse... Esse tiro ali, cê é louco. Quem tava atrás se queimou. O que é isso? Caramba! Moleque de sopa! É um sopa, mano! Cara, que nem eu te falei, parece que é um carro 4x4. A bicha saiu de trás, é cabuloso! Mesmo sendo 4x4, o carro jogou muito! Sai muito, mano! Sai muito, muito! Pô, o barulho do V12, velho! O barulho do V12 é a... arrepia de, sabe, de Fórmula 1. É insano, mano! Você aqui dentro faz essa zoada toda, imagina lá fora! Imagina lá fora! Não, ontem mesmo quando tu passou, velho! Tava ouvindo barulho de longe, velho! Antes de chegar já lá! É, pô! Olha o que a gente passou! Aí moleque, velho, que carro é esse? Eu falei, velho, isso não é barulho de Ferrari não, velho! Que barulho de escroto, velho! É! Aí tem hora que eu falei, moço, isso é uma moto! Eu falei, é, mas faça uma moto que isso é uma Ferrari! Eu falei, uau, uau! Aí a hora que eu olhei assim, eu falei, ah, não, moço, é a Lamborghini roxa, é o Caio! Agora eu já sei que carro que é! Ai, velho! Não, não tem como não, é barulhenta demais, né? Muito louco! Muito louco, muito louco! A puxada é forte! De trás, as reduzidas! Contalha as reduzidas é pufa! É, dá uma labaredazinha! Igual ontem! É! Ontem tava fazendo a labareda que sinistra! Ontem tava... Ai, eu vou filmar a porta da doida aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir! Aê, pô! Pô, tem a mão agora! Eu fiquei trancado dentro de uma vez, eu já tô aprendendo! Uma vez lá na base, aquela amarela do Rominho lá, já viu que o bicho tem uma amarela? Eu fiquei trancado dentro dela um tempão até alguém me resgatar! Abri a porta e eu não sabia onde abrir! A gente parou aqui numa rua só pra mostrar o carro por fora pra vocês, Isso aqui... Por dentro é legal, mas por fora é sensacional, velho! Que parada, velho! Esse carro é branco... Isso aqui que eu acho pica, tá ligado? É, o DSM... Nossa, isso aqui eu acho pica! Que ano que é esse carro? Ela é 18! 2018! Ela é 18, ué! Parece que é 2052! É! E pode botar 10 anos na frente que vai parecer que a bicha é nova, né? Ela é 18! Muito louca, né? O escapezão que gospe o fogo! Tu falou do envelopamento de São Paulo lá, da Huracan... Eu lembro dessa Huracan, aquela lá é com a original! É a original, né? Que é o Purple, não sei o quê! É o Viola Pacify! É, Viola Pacify! Viola, né? Purple na Viola! Purple não sei o quê! Que tem a roda também de... Olha aqui, não! Vem aqui atrás! Rápido! Vem aqui atrás, aqui embaixo, ó! Toma aí a brincadeirinha, ó! Pra aguentar o 4x4 aí, ó! Aí é Tala... Tala 50! É! É! Isso aí deve ser tipo Tala 12 em uma roda dessa, né, véi? 2, 2, 3, 5, 5, 25! 3, 5, 5, 25! 3, 5, 5, 25! 3, 5, 5, 25! Ela é aro 22 e 21? Ela é 22 e 21! Isso mesmo, né? Aqui, aqui... Deixa eu ver! Não, aqui é 21! Ah não, aqui é 20! É 20! É 21 e 20! 21 e 20! 21 e 20! Que roda louca, véi! 2... Polida ela faz! Mano, bebe demais, véi! Bebe demais! Aqui é disparado, meu irmão! Ah, mas o problema não é que o carro bebe muito, é que o pé só anda cheio! É! Aí é! Aí é outro! Como é que não anda com o pé? Mano, a gente viu uma parada muito engraçada entre essas! Igual eu falei, eu vim na Lamborghini do Big Joe de BH pra... De Uberlândia pra Brasília! E o brother meu veio num Corolla atrás! A gente andando, tipo assim, numa velocidade alta! Mano, o Corolla bebeu, tipo, o triplo da Lamborghini! E a Lamborghini tava... A Lamborghini de boa! Porque, tipo assim... Tu tava na... Tava na... É, pô! Eu tava... O carro tava, tipo, de sexta a 2 mil giros! Andando! E o Corolla atrás, tipo... Aí a gente falou! Pra ver, né? Pra ver como é que é! Aí como anda o carro no dia a dia... Porque é muito pra um carro, pro outro é... É! E aí o que acontece na cidade é o inverso, né? Os carros já andam de boa! E aqui é um carro que anda forçando! Que anda forçando! Porque tá toda hora... Para e a gente acelera! Para e acelera! Como é que é um... É um... Esqueci... É uma embreagem! É! Então toda hora... Mas bota isso aí numa estradinha qualquer de um 100km aí... E anda na velocidadezinha de boa pra tu ver se não é econômico! Que coassa! Que coassa! É a gente que usa da forma errada! É a gente que usa... Ó aqui a roda, ó! Eu vim aqui mais perto! Ela tem meio que um... Que um brilho, tá ligado? É meio que um... É tipo um acabamento... É! Tipo um peronizado! É que os caras roubou a cabeça do... O piluzinho roubou, velho! Tinha tudinho quando veio, não tem mais nada! E aqui ó! Se vocês olharem o freio... Ele tem tipo... Não entra dois dedos! Não entra dois dedos! Não entra! Não entra! É o limite do limite! O limite do limite! Não entra dois dedos! Abre aqui! Isso aqui abre! Aqui já é turbo ou ainda é aspirado? Aspirado! Ainda é aspirado, né? Aspirado! Que doido! Aspirado! 770! Como eu te falei ela... A... A S! Que ela é uma S! A S ela veio original... 700 e... 740 cavalos! Mano, olha o tamanho disso, velho! Olha a sequência de ativação dos... De cilindres! Primeiro, 12... Mano, olha o tamanho! Ah! A tua aqui era... Era... Dourada, tu é? Era, dourada, dourada! Caraca, mano! Eu acho muito top, mano! Era a maior viagem! Eu acho muito top! E a minha tinha o vidro, né? O vidro atrás é isso que dá o... Por exemplo, daqui... Não precisa nem lembrair! Tu conseguia ver! Tu conseguia ver o motor por fora! Tá ligado? Tirar uma foto nisso aqui, né? Que não é qualquer... Não é todo dia que vê um negócio desse! Que vê uma letra, né? Com certeza não é! É isso aí, galera! Vamos andar, voltar lá pra casa aqui! Os meninos lá que tão comigo ficavam tudo doido... Querendo ver o carro! E a gente falou... Vamos gravar, vamos gravar! Tu falou assim... Tirar uma foto dela aqui! Vai! Fogo! Caralho, velho Negadóia é tudo Céu louco, esquece Galera, o negócio é o seguinte A pilha da viagem tava tão grande Que eu esqueci de finalizar esse vídeo Pra vocês terem ideia Aqui já estou na Estilo Dub Shop Porém, ainda tem mais vídeo de Londrina Então tá aí Rolê de Lamborghini Aventador S Kit Novitec Só apenas duas no mundo Um no Brasil e outro em Dubai Um Audi Control Brabíssimo, um carro fora de base Agradecer aí o Caio Araújo Por ter dado a moral Ter levado a gente pra dar aquele rolê O carro é sensacional O carro branco Plotado de roxo, né? Que é o Viola, não sei o que lá Já esqueci até o nome É uma cor muito doida Da Lambo E é isso aí Então, finalizando mais um vídeo Deixa aí o like Comenta aí o que vocês acharam do carro E tamo junto Daquele jeitão Vem que a Estilo Dub Só navega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho Que ela tem